Olá pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casa Grande, vídeo com informações do Flamengo, obviamente, que iniciou a preparação para o clássico com o Fluminense no domingo, jogo 4 horas da tarde no Maracanã, expectativa obviamente de casa cheia, um jogo diante de um cenário totalmente diferente daquilo que muita gente imaginava no início do Campeonato Brasileiro. Flamengo hoje, líder do Campeonato Brasileiro, o Fluminense vivendo uma crise absurda, lanterna do Campeonato Brasileiro. E eu vou contar no vídeo de agora que o Flamengo pode fazer o Fluminense gastar 14 milhões de reais. Como assim? Pois é, vou explicar para vocês. Se o Flamengo vencer esse jogo, isso pode acontecer. Eu vou explicar para vocês no vídeo de agora. No vídeo de agora também vamos falar sobre a relação do Davi Luiz com o Lohan, algo que tem ajudado muito fora das quatro linhas e também dentro das quatro linhas, tendo em vista que o Lohan está desempenhando muito bem. Vamos falar também de uma notícia horrível, terrível, que o Flamengo acabou de divulgar em suas redes sociais envolvendo o jogador do Flamengo, mais um desfalque do Flamengo por pelo menos 15 dias. Isso tudo e muito mais no vídeo de agora, mas antes quero dar um recado da nossa querida KTO. A KTO está cheia de ódio maravilhosa para você fazer sua fézinha, a sua aposta e garantir aquela grana extra. Eurocopa rolando. Copa América começou, ontem teve a Argentina, Brasil estreia na segunda-feira. Campeonato Brasileiro rolando com vários jogos sensacionais nesse final de semana. Por exemplo, Vasco e São Paulo, Criciúma e Botafogo, Fla-Flu, vocês podem entrar no site da KTO, o link está aqui na descrição. Eu tenho certeza que vocês vão gostar de alguma odd. Na verdade, a KTO está chamando de oddzão. É isso mesmo. E com esse link aqui na descrição, você terá direito a freebet, bônus, nem precisa digitar o cupom VENER, você vai direto para a página já com um cupom. Então aproveite, não perca tempo, também não deixe de se inscrever no canal, ativa a notificação, compartilhe o vídeo com os amigos, com as amigas, e vamos fazer o canal VENER Casagrande crescer cada vez mais. Conto com a sua colaboração. Qualquer ajuda será super bem-vinda. Vamos para as informações. Eu vou começar falando da relação Davi Luiz e Lohan. Muita gente acha que o Davi Luiz é importante apenas dentro de campo. Mas fora de campo ele é peça crucial. Tal como ele fez em outras oportunidades, por exemplo, com o Rodinei. O Rodinei voltou a desempenhar um bom futebol, muito graças ao Davi Luiz. E o próprio Rodinei fala isso publicamente, se emociona a falar do Davi Luiz. O Davi Luiz abraça vários jogadores nos bastidores, jogadores esses que precisam, digamos assim, de uma orientação ou um carinho a mais. E recentemente ele fez com o Lohan. Pessoas que frequentam o dia a dia do Flamengo, os bastidores do Flamengo, que estão vivenciando o clima do Flamengo, falam que o Davi Luiz abraçou o Lohan como se o Lohan fosse o filho dele. Porque o Lohan, na visão do Davi Luiz e até mesmo de outras pessoas, poderia ir para um caminho não muito bacana. Entendeu? Não sendo um atleta também, fora das quatro linhas, que isso é extremamente importante, não se cuidando. Mas o Davi Luiz, visionário que é, um cara que tem uma história absurda no futebol brasileiro e também no futebol europeu, jogador inclusive de Copa do Mundo, ele abraçou o Lohan e o resultado está aí, em campo. Tanto o Davi Luiz quanto o Lohan estão indo muito bem. Inclusive, na minha opinião, desde a chegada do Arrascaeta em 2019, nenhum outro jogador está dando conta do recado como o Lohan está dando conta na ausência do Arrascaeta. A verdade é essa. O Lohan, embora erre em algumas decisões, foi assim contra o Bahia, acho que ele nem fez uma partida muito boa, mas ao menos mostrou personalidade, buscava o jogo a todo momento, mostrando intensidade, movimentação. Então, de certa forma, ele está fazendo o torcedor não sentir muita falta do Arrascaeta nesse período de Copa América. E parabéns novamente ao Davi Luiz pela postura dele, que isso é muito importante. Eu tenho certeza que esses garotos no futuro vão lembrar bastante do Davi Luiz. Inclusive, o Hugo Souza, o Hugo Neneca, que não vai ser aproveitado pelo Flamengo, ele falou sobre a relação com o Davi Luiz também, diz que o Davi Luiz é um cara sensacional. E por falar em Hugo Souza, o próximo assunto é sobre ele, porque o Bruno Spindle, o diretor executivo do Flamengo, deu uma entrevista na Zona Missa ontem no Maracanã e falou que uns seis clubes estão interessados na contratação de Hugo Souza. Abre aspas para o diretor do Flamengo. Tem muita sondagem, muita sondagem mesmo, mas sem uma proposta. Tem muito clube ligando, interessado, sei lá, uns seis clubes, mas proposta no papel ainda não. Então, a gente vai analisar, ele foi rebaixado com o Chaves lá em Portugal, mas fez bons jogos por lá. O jogo contra o Benfica, que se não me engano ele pegou três pênaltis, acho que é por isso que os clubes têm ligado para entender a situação, mas ainda não enviaram proposta oficial. O que eu sei é, o Corinthians quer muito o Hugo Souza, e de fato até o momento não enviou proposta, mas o Fabinho Soldado, ex-dirigente do Flamengo atual, dirigente do Corinthians, é quem está comandando esse interesse em Hugo Souza, mas o plano A deles é o goleiro Santos, do Fortaleza, mas o Fortaleza está fazendo jogo duro. Só para a gente relembrar aqui, e ressaltar, destacar, que a opção de compra do Hugo Souza lá no Chaves era de 1 milhão e 200 mil euros. Na cotação de hoje, dá um pouco mais de 7 milhões de reais por 50% dos direitos econômicos do jogador. Então a gente pode entender que o Flamengo, caso chegue uma proposta com esses valores, o Flamengo aceita fazer negócio. Falando novamente de mercado da bola, em entrevista ao canal Cochanautas, o atacante Igor Paixão, aquele ex-curitiba, atualmente no Finerwood, da Holanda, revelou que quer jogar no Flamengo, deseja jogar no Flamengo. Abre aspas para Igor Paixão. Um clube que eu tenho muita vontade de jogar? O Flamengo. O Flamengo, disse Igor Paixão, com sorriso no rosto. Ele tem 23 anos e ele tem contrato com o Finerwood até 2027. No clube holandês, o brasileiro é um dos principais destaques. É muito bom o jogador, esse Igor Paixão. Lembro dele aqui nos tempos de Curitiba. E aí, torcedor? Você quer ver o Igor Paixão com a camisa do Flamengo já agora? Quem sabe na próxima janela transferência? Pode opinar aí. Outra informação sobre o Wesley, como o Mauro César citou, e a gente vem falando aqui também há muito tempo. O Flamengo aposta muito no Wesley. E o Mauro César publicou que, perto da próxima janela transferência, a lateral direita não é prioridade para a diretoria do Flamengo. Os dirigentes acreditam que o Wesley e o Varela dão conta da posição. Eu, particularmente, não concordo com essa visão da diretoria, mas é verdade isso. Vários dirigentes já me falaram isso, inclusive sobre o Wesley, que muitos torcedores pegam no pé dele. E esse dirigente, na ocasião, eu fiz vídeo aqui, falou que a todo momento chega a sondagem e proposta para o Wesley. Mas a diretoria do Flamengo confia muito nele. E, de fato, pessoal, a gente precisa ser franco aqui e ser verdadeiro. Quando é para criticar, a gente critica. Quando é para elogiar, temos que elogiar. O Wesley vem fazendo bons jogos nesse período aí, na ausência do Varela, que está com a seleção uruguaia. Contra o Bahia, por exemplo, eu gostei bastante do futebol do Wesley. E vocês? O que vocês acharam? Outra curiosidade aqui, o jogo entre Bahia e Flamengo no Maracanã, na verdade, Flamengo e Bahia, colocou mais torcedores do que os três rivais cariocas somados em seus jogos como mandantes. Caramba! Flamengo e Bahia teve 49.909 pessoas e o público somado dos rivais Vasco, Fluminense e Botafogo deu 45.349 pessoas. Não tem jeito. A torcida do Flamengo é um absurdo, marca a presença, não só no momento bom, mas no momento ruim. É sempre casa cheia no Maracanã, independentemente de como o time esteja atuando dentro de campo. A próxima notícia é o Fla-Flu, galera. Próximo jogo do Flamengo, Flamengo e Fluminense. Fla-Flu importante, quatro horas da tarde no Maracanã, no domingo. Na verdade, é Fluminense e Flamengo, né? Mando de campo do Fluminense. E o Flamengo, caso vença o Fluminense, pode fazer o Fluminense gastar 14 milhões de reais. Eu vou explicar isso para vocês. O Fernando Diniz está balançando e muito no cargo de treinador do Fluminense. A torcida levando faixa, pedindo a saída dele. Uma pressão total, embora ele tenha renovado o contrato dele recentemente, até dezembro de 2025. E eu fui apurar a multa recisória do Fernando Diniz. E o que me relataram foi o seguinte. A multa recisória é em cima de 50% do atual salário dele, que é o que ele recebe em CLT, ou seja, em carteira assinada, até o fim do contrato dele. E aí eu fiz as contas, dá em torno de 14 milhões de reais. É isso mesmo. A pessoa me falou salário integral. Eu não gosto de ficar falando salário, então eu não vou mencionar aqui, mas o que eu posso dizer para vocês, que se o Fluminense quiser demitir o Fernando Diniz hoje, ou segunda-feira, pós-jogo do Fluminense contra o Flamengo, com uma derrota, a multa recisória está girando em torno de 14 milhões de reais. Então, se o Flamengo venceu o Fluminense, pelo que eu leio dos noticiários dos colegas que acompanham o dia a dia do Fluminense, o Fernando Diniz pode ser demitido, e consequentemente, pode receber uma multa recisória de 14 milhões de reais. Claro, o Fluminense pode chegar com ele, negociar o valor dessa multa, mas hoje, o valor integral seria essa quantia que eu acabei de mencionar, cerca de 14 milhões de reais. Para finalizarmos o nosso vídeo, infelizmente, com uma notícia horrível, pelo menos na minha opinião. Flamengo informou que o atleta Everton Cebolinha foi diagnosticado com uma lesão no quadril direito após exames realizados nesta sexta-feira. O atacante seguirá tratamento no departamento médico do Ninho e do Urubu. O Flamengo não noticia grau, tempo de recuperação. Pelo que eu apurei, o Cebolinha ficará pelo menos 15 dias longe dos gramados e podendo chegar a um mês. Foi uma lesão grave no quadril, mas um desfalque de peso para o Flamengo e por um longo período. Bruno Henrique, lembrando, que é o substituto direto na ponta esquerda, precisa reconquistar o bom futebol o quanto antes, porque o Cebolinha vai fazer muita falta ao time do Flamengo. Notícia ruim, mas não tem jeito. Mais um obstáculo na vida do Flamengo, do Tite, que agora tem o Fluminense pela frente. Diz aí, torcedor. Gostou do vídeo? Gostou das informações? Espero que sim. Um beijo para vocês. Forte abraço. Tamo junto. Fui! Titei. Titei.